Padre quer dizer pai Pai que tem muitos filhos Tantos quanto as estrelas do céu Muitos como as areias do mar Padre é compartilhar Os segredos de Deus Canto pois Deus me deu esse bem Eu sou padre também Meu caminho é o caminho de Deus Os seus filhos são os meus Seu amor é meu amor Serei pai com meu Senhor Minha alegria é a alegria de Deus Seus segredos são os meus Somos um, ele assim quis Vou cantando, sou feliz Padre quer dizer pai Pai que tem muitos filhos Tantos quanto as estrelas do céu Muitos como as areias do mar Padre é compartilhar Os segredos de Deus Canto pois Deus me deu esse bem Eu sou padre também Meus anseios, anseios de Deus Os seus pobres são os meus Sua mãe, minha também Minha estrela doce e bem Minha lei é a lei de meu Deus Seu perdão será sempre o meu Seu amor é meu cantar E seu coração meu lar Padre quer dizer pai Pai que tem muitos filhos Tantos quanto as estrelas do céu Muitos como as areias do mar Padre é compartilhar Os segredos de Deus Canto pois Deus me deu esse bem Eu sou padre também Muitos como as estrelas do céu